Olá pessoas, sou o RobDocs, canal de Jair, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, senhoras e senhores, segunda-feira, começando mais uma semana de vídeos aqui no canal trazendo para os senhores a nossa análise de cards, quadros que surge toda semana, semana sim, semana não como benefício exclusivo de quem assiste a gente pela plataforma roxa, tá? Então estou hoje aqui com a ideia do nosso querido amigo StarMoz, que pegou o analisado lá na plataforma roxa se você não sabe, então a gente faz live também na plataforma roxa e no intuito de fazer crescer também aquela plataforma, né? que vocês sabem que o algoritmo de lá é complicado, e rapaz, é difícil crescer por lá e papo reto a nível de comparação a gente está aqui no YouTube quase batendo 20 mil inscritos e na plataforma roxa, pelo fato da gente acabar não entrando tanto em panelinha assim e acabar não tendo condição de fazer sorteio ali de jogos, a gente está chegando nos 700 seguidores então numa plataforma que tem ali um algoritmo pensado para engajamento e tals ali a gente está alcançando 20 mil seguidores e na outra a gente está alcançando quase mil, né? Então é uma diferença boa, é uma discrepância grande, então peço a ajuda de vocês aí para assistir a gente por lá também, caso você sinta à vontade também, estamos juntos aí, é nóis Então é isso, análise hoje do nosso querido amigo inscrito aqui, StarMoz Bora lá, tanto saindo de segura e garrafada, que minha garganta aqui está meio zoada, está se recuperando então bora hoje sem muita enrolação Bora O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente O site é seguro, tem contas com garapa, triple A e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais Ih rapaz, só vontade, que isso, bora pro vídeo Beleza então meu povo, estamos aqui com o dedo dele, o querido amigo StarBoz que tem um comentário aqui que é, caçador de platinas, olha ele, se não é um Trophy Hunter, é um maldito Peaky Blinders Ele mesmo que tem nível da PSN aqui, 554, 12.221 troféus, olha só, 1, 2, 2, 2, 1 Por que que eu acho graça nisso? Eu não sei, eu tenho probleminha 279 platinas, rapaz cara, é coisa hein 280 platinas, patrão do céu, cê tá louco 1.096 troféus de ouro, 2.570 de prata e 8.276 troféus de bronze, coisa pra baralho Vemos aqui de cara que ele não tem nenhum troféu oculto, né, nenhum troféu bloqueado E vemos aqui também que ele está jogando o Bioshock 2, fantástico, o Bioshock 2 aqui Junto com o Resident Evil 5 E é isso, o Resident Evil 5 que eu nunca joguei, cara Nunca joguei não, mano, é a diferença entre o fã e o fã e o fã Eu falo isso aqui direto, né, que a minha mina é muito mais fã de Resident Evil do que eu, né Ela jogou 5, 6 aí e tal E eu fui começar a jogar Resident Evil só no 7 E depois do 7 a gente foi, né, pro Village e depois agora os remakes, né O 4 e o 2 que eu tô jogando agora A campanha da Claire E tô adorando, cara, tô adorando Se bem que esses 5 falam que é meio ruim, né, cara Eu não teria tanta vontade de jogar ele não, cara, papo reto Mas Bioshock 2 é excelente, viu, gente Ó, Bioshock 2 aí que nunca jogou A franquia Bioshock como um todo vale muito a pena, tá Infelizmente aí, Bioshock, ele tem um problema de estar em inglês, né A versão... Ih, mano, acabei clicando o bagulho aqui Ih, mano, multiplayer, ó lá, pegou o bagulho multiplayer, tá Tá jogando aqui no Bioshock do PS3 Vamos dar aquela descida marota já No que ele tá jogando É exatamente, o Bioshock tá sendo jogado aqui na versão de PS3 O Bioshock, pessoal, ele tem uma versão pra PS4, tá Que é a Trilogy, né, que vem o 1, o 2 e o Infinite Porém, esses Bioshocks, eu lembro que eles estão todos em inglês, tá Por mais... Isso aí a gente tava até falando na live de ontem, né Por mais que Bioshock Infinite esteja legendado em português, né, em PTBR Na versão de PS3, ele foi pra versão de PS4, que foi lançada anos e anos depois Em inglês, os caras conseguiram fazer o pior remaster possível pra nós públicos aqui Brasileiros, né Então é bem triste isso, porque o jogo tá todo bonitinho ali, todo bacana Só que a plataforma que existia anos atrás, né, que era a sétima geração, tinha legenda Só que a atual não tem, né, no caso ali, quando foi lançada É, vocês entenderam Mas é isso O Resident Evil 5 da versão de PS3 aqui Ô, jogou um balde? E aí, mano, o que você achou do um balde, ô... Ô, querido Starmosis, curtiu? Curtiu? Eu confesso que eu achei fraco, hein Achei fraco, digo mesmo Outriders, Return, bom, bom, bom Mas aqui o Dark Souls 2 também tá bem perto de fazer essa platina, hein, cara Por que que não fez ainda? Que male pergunte, falta... Dois É que o Dark Souls 2 eu não manjo de lista de troféu Ó, tem que aprender todos os milagres e aprender todas as pirumancias, né Normalmente são os últimos troféus da galera mesmo Porque pega um monte de coisa, né Tem um monte de requisito e tals, né Apesar de nunca ter platinado nenhum Dark Souls, né Eu já tenho platinas aqui no meu card de Souls-like Mas de Dark Souls eu não tenho nenhuma Eu lembro daquele vídeo do Gema Please, né Dele falando que ele queria ter platinado o Dark Souls 3 Só que não conseguiu por conta de um anel, né Então eu imagino que ter essas completudes aí dentro de Dark Souls Deve ser trampo, né, cara Você, porra, ter que zerar várias vezes ali Pra pegar todas as coisinhas Pra você perder um negócio mega foda-se lá atrás Deve ser um pouco frustrante Né, deve ser bem chato mesmo Papo reto Crash Racing, da hora Ó, o DMC aqui Esse DMC é bem bom, né DMC da Ninja Theory aqui O pessoal adora hatear esse jogo Mas eu não acho ele tão ruim, não Papo reto Achei ele até aqui gostosinho Sentir, bastante jogo aqui variado, né, cara PS3, PS4, PS5 Da hora, da hora Bacana, sim Uh, Mad Max Conseguiu pegar o troféu? Mad Max, lembrando que ele está implatinável hoje, tá, pessoal Último troféu, tá É, não pegou Esse daqui Último troféu Infelizmente aí está Preso com a galera aí, né Infelizmente não tem mais como pegar Desde 2024 24, 6 de janeiro Olá, os cara Que isso, que isso, que isso Tá, explicação aqui então Pera aí O jogo então Ele está implatinável Ou seja, sempre passo informação aqui Coerente, tá Porque vocês sabem o medo Que eu tenho de passar informação equivocada Por que que tem um cara aqui Que platinou dia 6 de janeiro Popularmente conhecido como Dois dias atrás E também o cara que platinou Pegou esse troféu No caso Que está implatinável É No dia 30 Porque esse troféu Ele não é necessariamente Um troféu online Ele é um troféu que tinha requisitos Dentro dele Que era online Então vocês vão ver ainda Pessoas pegando esses troféus aqui Pegando a platina Só que se você Não cumpriu esses requisitos Do online Para garantir Essa platina Esse troféu se torna impossível Caso você não tenha ali O save de alguém, né Com certeza aí Vocês devem saber também Do esquema De você poder pegar O save de alguém No pendrive Espetar o pendrive No seu console Ou então Pegar da nuvem, né Pegar pelo PC Baixa o save no pendrive Espeta No seu videogame E aí você consegue Puxar o save Daquele jogo Que o cara já fez Ou que era necessário Online Mas aí você vai precisar Fazer o resto das outras coisas Acontece É comum Só que é bem Bem mais Trabalhoso, né De fazer Mas ainda dá, tá gente Se você perdeu Ah meu Deus Eu quero muito Fazer a platina de Mad Max O que eu posso fazer Tem essas alternativas aí, tá Você pode Descobrir o amigo seu aí Que tenha o save Faz ele Baixar o save No pendrive E faz os rolês Pra você pegar Esse save Do pendrive Pro seu console E aí você Acaba conseguindo Fazer dessa maneira O seu registro Contar esse troféu Mas é isso Trampo Trampo por demais Vai dar conta E começando o card Aqui em 2016 Com Dash Bacana Bacana Muito bom Muito bom Querido amigo StarMose Eu vou direto Pra sua lista De troféus Meu querido Porque eu tô com a garganta Zoada, tá Meu nobre E ainda tem que fazer Live depois Então vai me desculpar Mas tamo junto Te amo Bora aí então Pessoal Lembrando que nosso amigo Inscrito tem mais de 200 platinas Então a gente vai ter que fazer Aquele bem bolado Gostoso Daquela descida marota Aqui com vários jogos De uma vez só Então temos eles aqui Life is Strange Do PS3 Da hora Code Ghost O Sensei Bravos Soldados Cara Que é o título Que tá preso no PS3 O Sensei Ele teve vários jogos Que estão presos no PS3 Bons jogos Inclusive Tipo Almas dos Soldados Os Bravos Soldados Tem esse aqui Batalha do Santuário Também que é bom Então O Cavaleiros Zodíacos Teve jogos no PS3 Que inclusive Pra quem não viveu essa época Eles deram dublados Com a dublagem oficial Do anime Tá ligado Então você tinha lá O Hayoga Mandando O Meteoros de Pegasus Meteoros de Pegasus Tá certo Meteoros de Pegasus Aí era dublagem oficial Tá ligado Isso era muito foda E é isso Uh O que Fez o Powerwall Simulator Da hora O Souls like Souls watch Souls watch Simulator E aí mano O que você achou Curtiu Curtiu Acheu da hora Essa platina aqui é trampa Nossa A gente fala Speed Hot Por Switch Dá um trabalhinho bom Ou eu que sou ruim Mesmo em jogo de corrida Vocês estão ligados Que é as duas coisas Control Excelente jogo Muito bom Motion Wanted Também dá um trabalhinho Devera Chatinho Chatinho E do PS3 ainda Mano Que isso Brabo Brabo O Bang 10 aqui O Omniverse Mafia 2 Tudo do PS3 Aqui O Deadpool Que legal O Deadpool é um título Raro hoje em dia Principalmente essa versão Do PS3 Porque o Deadpool Se eu não me engano Ele não tem tiragem Digital Então ele é só físico E o Deadpool E o Deadpool ali Consegue arrumar Cópias De lojas Que vendiam Conta Mas mesmo assim A galera cobra caro Mesmo que seja só Para comprar A conta digital A galera cobra bem carinho O papo reto É meio chato isso Vale mais a pena alugar Deve ter algum lugar Alugando o Deadpool De PS3 Que não é uma platina Difícil não Mas é uma platina rara Justamente porque O jogo ficou raro Megamente O Sleeping Dogs Do PS3 Excelente O Prince of Persia Aqui Bacana Bacana Uh A Little Pony Clássico Clássico Não poderia faltar Né Esse Souls Lá aqui De muito respeito Capitão América O Super Soldier Também é um título Que parecido com o Deadpool Ali Ele ficou um pouquinho raro O Lanterna Verde Também é um pouquinho raro Do PS3 São títulos ali Do PS3 Que é um pouco difícil De você achar Papo reto mesmo E eu não estou nem exagerando Não cara É difícil mesmo Você achar alguns títulos Aqui Como o Capitão América É chato de achar Dois Bom Bom Vale a pena jogar o primeiro Viu gente O dois ali Ele está na extra Mas o primeiro Ele está na deluxe Quem pegar o deluxe Joga o primeiro Destroyer Mas aí Que vale muito a pena É um remake E está muito bem feitinho Está muito bem feitinho mesmo Ratchet & Clank A Earth to the Party Ratchet & Clank Into the Nexus Boa O Into the Nexus Pessoal Ele foi o último jogo Do Ratchet & Clank Para o PS3 Que é continuação Desses acontecimentos Olha que foda Que esse cara aqui fez Ele fez o Ratchet & Clank A Cracking Time Into the Nexus E o Rift to the Party Que são do mesmo universo Porque para quem não sabe O Ratchet & Clank Ele teve a versão ali Remake Barra reboot Barra Tudo novo aí Do PS4 Que é esse daqui Que é Esse que chama Só o Ratchet & Clank O Ratchet & Clank Que era também Para fazer Propaganda Para o jogo Para o filme Para o filme Que rolava até essa piada É o filme que é baseado no jogo Ou é o jogo que é baseado no filme Aí rolava essa piada Porque teve o filme Também o Ratchet & Clank junto Porém Todavia entretanto Isso aqui Descontinuou Todo o universo De Ratchet & Clank Então foi o reboot mesmo Porém O Ratchet & Clank A Rift to the Party Volta Ignorando o reboot Ou seja Esse reboot Não existe Então a gente tem aqui O Ratchet & Clank A Crack in Time E o Into the Nexus E depois o Rift to the Party Para continuar os acontecimentos Do Into the Nexus Cara Parabéns aí Star Wars Cara Estava ligeiraz Quando fez essas platinas Porra Parabéns Free Frontal Assault Também é um excelente jogo Ele era Original do PS2 Depois teve versões Aí para o PS3 PSV Sniper Elite 5 Excelente Muito bom Muito bom O Stormed Deep Fez em 33 segundos Pegou um bacetezinho Baroto Tá certo Tá certo Não julgo não Peguei também Lego City Undercover Uh Injustice 2 Uh Peppa Pig Minha amiga Peppa Pig Brabo Brabo Essa platina é desafiadora Por demais da conta Dantes Inferno Da hora Infamous 1 Seguindo com o Infamous 2 E os God of Wars Do PS3 O Ascension Ghost of Sparta Chase of Olympus 3, 2 e 1 Porra Parabéns meu querido Papo reto mesmo Parabéns aí De verdade Immortal Fenyx Rising Borderlands 3 Excelente Assassin's Creed Boa, boa, boa Outriders Se é que bom É uma grande aventura Da hora A Plague Tale Reck Que entrou agora na Plus Quero jogar ele ainda O Deadpool do PS4 É um pouquinho mais comum Você ver platinas Do Deadpool do PS4 Mas ainda assim É raro Ainda assim É raro sim O Jedi Fallen Order Aqui do PS3 Eu acabei Zerei agora 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 O Jedi Survivor Cara Que excelente Vai ter análise No canal Do Jedi Survivor Essa semana The Witcher 3 Da hora Ghost of Tsushima Resident Evil 2 Marvel Avengers Da hora Titula aí Que hoje Tá deslistado Oficialmente deslistado Quem tem Quem não tem Corra atrás De alguma conta O Kimetsu No Yaba Que é o Demon Slayer Que é Versão aqui de PS4 PS5 Parece bem interessante Esse jogo Demon Slayer Cara Tem muita vontade De jogar ele Vampyr Resident Evil 3 Cap Red Olha o Bioshock aí Do PS4 Infinite Que não está em português Cara É muito errado Isso Milhazard Excelente Cyberpunk Stray Stray Manhinter Urra Valhalla Brabo Em dois dias Fez o Autop Não é possível Em dois dias Fez o Autop Tá Tem um Control Versão de PS5 Mas ele já tem um Control Versão de PS5 Que Control é esse Nossa mano Você fez dois Controls Caramba Parabéns Dá pra fazer Autop Em Control Versão de Diferente região Porque esse aqui EU É União Europeia Tá gente Caramba Você fez dois Controls Parabéns mesmo Dá pra fazer Em diferente região Assim Autop Porque você fez em dois dias É muito pouco Pra fazer Control Control é grande Control é grandinho Dá pra fazer em dois dias Só não Papo reto Você tem quanto tempo Do Control Aqui do PS5 Três dias Não Então ele pegou Autop aqui Marotíssimo No PS4 Pro PS5 No PS5 Pra outra geração Pra outra versão Não é possível Mano Eu não consigo fazer Control em três dias Tá doido Que isso cara Eu sou muito bom Watch Dogs Legion Legos incríveis Minha mina é louca Pra ter esse Lego aqui Dirt 5 A Plague Tale O Innocence Ah é O Innocence Tem versão de PS5 Pode crer Precisa fazer Essa platina E a Autopop Ela tem Autopop Se eu não me engano A Plague Tale O Innocence O Innocence O Innocence Resident Evil 3 Far Cry Rise of the Tomb Raider The Sims 4 O The Sims 4 fez Na base do Macetes Macete conhecido Pela galera Também O Blade Senua Sacrifice E o Red Dead Redemption Aqui Mano Parabéns Platininha de Red Dead Redemption Porra Parabéns O Assassin's Creed Valhalla Essa aqui Eu tô me tocando Agora Essa aqui Tá sendo a primeira platina A primeira análise Indicard aqui De 2024 Da hora Muito legal Just Cause Tem mais 120 jogos O cara é brabo Shadow of the Colossus Bloodborne Bom, bom, bom Brabo Jack Rage 2 Excelente Glass of Us Part 2 Bioshock Lara Croft Goal Mafia 3 Olha Boa Nossa O tanto que eu corro De Mafia 3 Porque geral Fala que buga Os troféus Não tá escrito Assassin's Creed Syndicate Vai com as 5 O Mirror Earth Shadow of War Esse Mirror Earth Aqui pessoal É aquele que eu falei Que não dá mais pra fazer Tá Porque pra quem não pegou Eu explico direto em live Existe dois Mirror Earths O Shadow of War Que é o Sombras da Guerra E o Não Sombras da Guerra O segundo Tá Disfarça Então Tô confundindo É o Sombras de Mordor Que é o Sombras de Mordor A versão definitiva Que é a única que a gente consegue Comprar atualmente Ela Tem a mesma platina Então Se você tem a versão Que é o Shadow Of Mordor Que é o primeiro título Sem ser Game of the Year Você tem uma outra lista De troféus Então dá pra platinar O mesmo jogo Duas vezes Uma dicasinha Que a galera conhece Mas sempre bacana Relembrar aqui E começando o card Lá em 2017 Com o Info Carvalho Querido amigo Starmos Que card Da hora Que card Rechado Papo reto Muita coisa boa Muita coisa legal A gente vai escolher A platina do card Que eu já tenho Umas aqui em vista Bora dar uma Besolhada O que você tem aqui De 100% Papo reto E não tem nenhum 100% Meu querido Que isso Tá faltando Uns Uns Os Brothers A Thrift to Sons Aqui Que isso Que isso Uns The Pedestrian Uns Abzu Da Vida Uns Journey Pô Tá faltando Tá faltando Que isso Que isso E pô Mano Como platina do card Primeiramente Parabéns aí Pelo seu card Pô Rechadíssimo Muita coisa brava Muita coisa desafiadora Eu vou colocar uma aqui Que é Uma que eu tô correndo atrás Da primeira versão Que eu já falei Isso já vai Expoir lá O que eu tô fazendo Na platina nesse ano Que eu gostaria muito De ter as duas versões Aqui na platina Na nossa live especial De 30k Que seria a platina Do primeiro jogo E a platina Do segundo jogo Então nesse ano De 2024 Eu pretendo ainda Correr bastante atrás Das listas Do que tá faltando No primeiro No segundo Mas a platina Aqui do segundo Que é um trabalho Angustiante pra caramba Que é o Red Dead Redemption 2 A gente tá quase Batendo a marca De 20 mil inscritos Inclusive muito obrigado Aí todo mundo E com isso A gente vai ter a live De 20k E quando a gente Bater a live De 30k Quando a gente tiver 30 mil inscritos Pra fazer a live De 30k Aí a gente faz a platina Do Red Dead 1 E 2 Em simultâneo É um desejo Que eu quero Há muito tempo E vai ser nessa live Específica aí Mas pois Tarmos Parabéns aí Pela platina De Red Dead Redemption 2 Cara Um jogo excelente Um jogo fantástico Vale muito a pena Viu gente Seja aí pra fazer a platina Seja pra fazer Sua zerada Red Dead Redemption 2 É excelente É absurdamente gostoso É muito bom mesmo É uma verdadeira Experiência De verdade mesmo Muito obrigado Você que assistiu O vídeo até aqui Valeu você que compareceu Hoje aqui Nesse videozinho De 2024 Primeira análise De 2024 Quisa ser analisado Compareça lá Na live De uma plataforma roxa Assiste a gente Por lá Dá uma moralzinha Dá essa ajuda Com a gente Em outras plataformas Eu sou o Budok Se gostou do conteúdo Já sabe O nome que vocês viram De fundo agora São os membros do canal Que eu agradeço Semente pela assistência No mais então Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau